O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, espera ou pede. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos em uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Frise isso aqui, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Eita Deus! Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveu em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse é um dos muitos milagres de Jesus quando esteve aqui na Terra. Meu amado, minha amada, existe um ditado que diz, a esperança é a última que morre. Eu vejo aqui a história de uma mulher, uma mulher que já havia perdido o seu marido. A Bíblia me conta que ela era viúva. Mas ela ainda tinha uma esperança. A sua última, a sua única esperança. Que era o filhinho dela. O filho querido, amado, desejado. Agora, órfão de pai. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, a história dos séculos passados. A gente percebe que o sonho de toda mulher era se casar com um bom homem. E também ter um filho homem, um filho menino. Porque esse filho menino, ele dava continuidade à descendência do seu pai. Esse filho menino, ele queria cuidar daquela mulher, né? Na sua velhice. Que iria lhe dar amparo. Que iria suprir as suas carências emocionais. Então, após a morte do marido daquela mulher, eu vejo que agora ela coloca ali toda a esperança no seu filho. A Bíblia não nos conta de que morreu aquele marido dela. Mas, a gente consegue aqui sentir a dor desta mulher. Quando a gente olha para ela e percebe que ela teria depositado ali toda a esperança naquele menino. A responsabilidade de trazer o alimento, de sustentar a casa. E agora, ela havia perdido a sua última esperança. O seu filho único. Imagino que ela tinha sonhos de ter uma vida mais confortável. De ter um homem dentro da sua casa, trabalhador. Alguém respeitado. Bem sucedido. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Algo que estava completamente fora dos planos daquela mulher. O filho da viúva de Nain. O seu único filho homem. A sua última esperança veio a falecer. E agora? O que é que seria daquela mulher? Uma mulher agora viúva e agora sem filho. Ela agora corria o risco de passar o resto dos seus dias a mendigar. Não tinha amparo, não tinha consolo, não tinha pensão para aquela viúva. Com a morte do seu filho, agora ela estava sozinha. Imagino que ela chorava pensando muito no dia de amanhã. Imagino que ela se lembrava quando seu marido ainda era vivo. Quando ela tinha dois homens ao seu lado. O seu filho pequeno e o seu marido. Imagino a dor da saudade. A dor da perda. Unida à dor do futuro incerto. Do futuro mendigando. Ah, meu Deus. Todos os seus planos foram interrompidos. E assim acontece conosco. Esses derrepentes comprometem o nosso futuro. A Bíblia não me conta de quem morreu o filho da viúva. Mas a Bíblia me conta que em tudo existe um propósito. Aleluia. Aleluia. Amada, amado do Senhor. Na nossa vida não é diferente. Nós também traçamos planos. Nós também traçamos objetivos. Temos os nossos sonhos. E obviamente queremos muito que esses sonhos se realizem. Mas algo acontece no meio do caminho. Algo acontece e nós perdemos a esperança. As pessoas nos abandonam. A gente perde o que a gente tinha. Quem sabe hoje você olha para o casamento que você tanto sonhou. E o teu casamento vai de mal a pior. Quem sabe hoje você não contava com essa enfermidade que sobreveio. Algo que está tirando a tua paz, o teu sono. Você não contava com esse filho que talvez está vivo fisicamente, mas por dentro ele está morto. Morto nas drogas, no vício, no álcool. Morto espiritualmente. Lá no fundo, me parece que aquele sentimento de que tudo vai continuar dando errado, ele sempre quer prevalecer. Mas deixa eu falar para você. O teu Deus é o Deus da esperança. O teu Deus é o Deus do de repente. Quando a vida Ela permite que algo aconteça de repente. Saiba que não fugiu do controle de Deus e que o teu Deus, ele também é o Deus do de repente. Talvez você esteja vivendo uma vida como a viúva de Nain. Que mais se parece com um funeral. Uma vida de lamentos, uma vida de choro. Uma vida de amargura, de sofrimento. Porque quem sabe você perdeu aquilo que você tinha de mais precioso. Eu quero dizer a você, que surge a tua frente. Jesus de Nazaré. O teu amigo fiel. O teu guarda. O teu libertador. O Jeová Rafa, Deus que cura. O Deus que não perdeu o controle da sua vida. E ele está a caminho. Como nós vimos aqui no início dessa palavra. Jesus, ele vinha de Cafarnaum. Ele vinha andando a pé. Sua viagem durou mais de dez horas. Se Jesus tivesse um carro como hoje. Aquele trajeto duraria em média 45 minutos. Mas Jesus passou dez horas andando. Juntamente com uma multidão que o acompanhava. Juntamente com seus doze discípulos. Jesus foi andando, caminhando. Para chegar na hora certa. Para fazer um grande milagre. Para acabar com o sofrimento de uma mãe. A viúva de Naim. Imagine comigo aqui essa história. Jesus estava chegando na entrada da cidade. Quando ele se depara ali com aquele cortejo fúnebre. Quando ele se depara ali com muitas pessoas andando e chorando. E sentindo a dor daquela mulher que tinha ficado viúva e agora havia perdido seu filho único. Estavam saindo da cidade porque o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Perceba que Jesus, ele chega na horinha certa. Se o Senhor se atrasa um pouco mais, o enterro já teria acontecido. O Senhor queria pegar eles na porta da cidade. Ei! Jesus quer te pegar na porta da cidade. No momento oportuno. No momento específico. No momento certo. Na data determinada para ele. No horário que ele escreveu lá no céu. Ele não se atrasa. Jesus, ele chega na hora certa. E quando ele chega, as coisas mudam. Independente do que você está pensando. Mesmo que você esteja pensando que o Senhor te abandonou. Que ele te deixou sozinho com esse sofrimento. Mesmo você se sentindo desamparada. O Senhor está dizendo a você, minha filha. Eu já determinei a hora que eu vou chegar nessa história. O tempo já está determinado por mim. Eu vou chegar e o de repente vai acontecer. As coisas vão mudar. A palavra de Deus nos diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Ele jamais se esquecerá de ti. Aleluia. Para com essa tua impaciência. Só mais um pouquinho de paciência, minha filha. Te diz o Senhor nessa manhã. Mais um pouco de paciência. Eu sei que não é fácil enfrentar um cortejo fúnebre de um filho único, amado. Um filho que lhe daria a certeza de dias melhores. Mas o Senhor, ele está chegando. Ele está chegando para cuidar dessa situação. Ele está chegando para mudar essa história. E eu não estou dizendo aqui o que Jesus vai fazer. Eu não estou dizendo como Jesus vai trabalhar. Quem sou eu para dizer se ele vai curar, se ele vai deixar de curar, se ele vai ressuscitar, se ele vai deixar continuar como está. Eu não estou dizendo se Jesus vai abrir a porta, se vai fechar a porta, se vai resolver a causa, se vai deixar a causa do mesmo jeito que está. Eu não estou dizendo que Jesus vai matar. Não estou dizendo que ele vai dar um sopro, nem que ele vai fazer qualquer outra coisa, porque eu não sou ninguém para dizer o que Jesus vai fazer. Mas eu estou dizendo que algo ele já está fazendo, do jeito dele, na hora dele, e que ele não chega atrasado. E que você só precisa confiar. A Bíblia me diz que Jesus, ao vê-la, ao ver aquela viúva, moveu-se de íntima compaixão por ela. Veja, o mestre, ele entendeu a dor daquela viúva. Jesus sabia, ali estava uma mulher, que chorava, não porque seu filho estava morto, mas chorava, porque o seu marido também estava morto, e que agora ela estava sozinha. Chorava porque ela já tinha enterrado o marido, e ela sabia exatamente como aquele velório ia terminar. Veja que coisa interessante, que nos mostra algo tão lindo sobre Jesus. É que ele também sofre conosco. É que ele também se importa com as nossas dores. Imagine Jesus, ele tendo a empatia ali, quando ele olha para aquela mulher. Ele absorvendo o sentimento dela. Moveu-se, o coração de Jesus moveu-se de íntima compaixão. Ei, ele sabe a tua dor. Ele olha para você e ele também se move por você. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele preocupa-se. Deixa eu usar aqui uma palavra bem humana para você entender. Jesus, ele olha para você e ele também se preocupa com você. Ele se importa com você. Ele está observando você. Aleluia. Aleluia. Não pense que você serve a um Deus indiferente. Não pense que você serve a um Deus que está lá no céu mais preocupado com as coisas grandes desse mundo e não se preocupa com os teus sentimentos. Ele se preocupa com as tuas lágrimas. Ele se importa com a tua dor, sim. E aqui Jesus se move de íntima compaixão por aquela mulher viúva e que agora tinha perdido o seu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mestre se identificou aqui com a situação daquela mulher. e Jesus vai até a direção dela e diz a ela Mulher, não chores. Parece loucura, né? Quem sabe se aquela mulher fosse uma mulher rebelde, dizia Quem é você? Você é um louco. Você não está vendo que eu sou viúva e o meu filho morreu agora? Como que você vem dizer? Tem a ousadia de dizer para eu não chorar num momento como esse? Como não chorar diante dessa calamidade? Mas Jesus estava dizendo aquilo porque ele sabia exatamente o que ele ia fazer ali naquele momento. E agora Jesus toca no caixão, no esquife, no caixão de madeira. Ah, meu Deus! E olha, segundo a lei judaica, se alguém tocasse no morto, no cadáver, ficaria imundo ali por sete dias. Seria necessário se purificar. Tinha todo um ritual, toda uma cerimônia para aquela pessoa ser purificada, senão aquela pessoa seria estirpada ali do meio da convivência dos judeus. Mas Jesus quebrando todas essas barreiras vai lá e toca naquele caixão. as pessoas param, Jesus fala com aquele morto e diz, jovem, a ti eu te digo, levanta-te! e o defunto assentou-se e começou a falar. Ai, Jesus agora pega o menino, olha que coisa linda, meu Deus! Jesus entrega o menino nos braços da mãe dele, o menino que era defunto, que estava morto, agora estava vivo. Jesus agora ressuscita o filho da viúva de Nain. Aleluia! A Bíblia me mostra que toda aquela multidão teme a Deus agora e o glorifica. Jesus acaba de ressuscitar a última esperança daquela mulher. Aquela mulher agora volta a sonhar. Aquela mulher agora volta a sorrir. Aquela mulher agora volta a glorificar. Aquela mulher volta a se alegrar. Aleluia! Eu imagino a festa que aconteceu ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, amada do Senhor Jesus. Deus, Ele pode mudar a tua história. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ainda que nós achássemos, ainda que nós achemos, perdão, que tudo está perdido. Ainda que nós achemos que a nossa última esperança morreu. Ainda que a gente acredite que tudo deu errado. Que não tem mais alternativa. A Bíblia diz assim, Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Jesus se colocou ali no caminho daquela mulher. E o Senhor, Ele chega hoje para dizer a você, minha filha, o que queres que eu te faça? E Ele diz também a você, não chores. Não chore porque eu estou trabalhando. Não chore porque eu estou agindo. Mesmo que você esteja a caminho de enterrar o seu filho único. Mesmo estando já a cova aberta e preparada, Jesus, Ele se coloca no caminho dela. Jesus, Jesus, Ele se coloca no seu caminho. Porque as mãos dEle não estão encolhidas para salvar, para agir. Os ouvidos dEle não estão tapados. Que não possa ouvir a sua oração. Aleluia. Aleluia. Você crê. Você crê no milagre. Você crê no agir de Deus. Quando o menino começa a falar ali, fica provado para todos que o sonho estava vivo. Aquela mãe pegou aquele menino e voltou para a sua casa. E a história daquele menino continuou. Minha amada, meu amado, creia no Deus que faz qualquer enterro virar uma festa. Porque aquele enterro virou literalmente uma festa. Virou momento de alegria. De júbilo. E essa palavra chega para você hoje que já declarou que tudo está perdido. Essa palavra chega para você hoje que está a caminho de um enterro. E eu não falo de um enterro no sentido literal da palavra. Eu falo no enterro de algo que você acredita que já foi posto um ponto final. O teu Deus, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de fazer essa história mudar. O que é que morreu? Um sonho teu morreu? O teu Deus, Ele continua a escrever uma nova história. O que é que morreu? A tua esperança? O teu Deus, Ele renova a tua esperança. O que é que morreu? A certeza do de um casamento bem sucedido? A esperança da continuidade de uma família? o teu Deus, o teu Deus, Ele é Deus de união. O teu Deus, Ele é Deus de harmonia. O teu Deus, Ele é Deus que faz o que ficou velho ficar novo. O que é que morreu para você? Morreu o desejo de servir ao Senhor? O que é que morreu? O que é? O que é que morreu? O que é que morreu?